O grupo UBS comprou o Credit Suisse, são os dois maiores bancos da Suíça que formam agora, ou melhor, a UBS forma um bancão com ativos de cerca de 5 trilhões de dólares. O Ju, pelo que eu vi, os efeitos nas ações do Credit Suisse não estavam sendo dos melhores, estavam desabando os preços das ações agora de manhã na Europa. E aí, não vai acalmar o pessoal não? Bom dia. Bom dia. Pois é, a abertura não foi muito positiva, realmente, não. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila, Carlinha. Bom dia para você ouvinte. As ações do Credit Suisse estavam desabando ali 60% no início dos negócios. Agora eu estava olhando o movimento internacional, as bolsas da Ásia fecharam ainda em baixa, mas na Europa o movimento já é positivo. Então, você tem aqui uma percepção ainda, claro, de incerteza, de insegurança em relação à saúde do setor financeiro mundial, mas deu uma estancada no clima mais negativo da semana passada. A compra do Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça pelo UBS, forma agora o maior banco da Suíça. E o que é importante para a gente entender é que quando quebrou o Silicon Valley, aquele banco regional dos Estados Unidos, a percepção era que era um banco mais localizado, enfim, até poderia ter ali, como acabaram tendo outros problemas ali em bancos regionais, mas que rapidamente se esperava ali algo que seria estancado rapidamente. teve um pool de bancos grandes que também teve que injetar dinheiro num outro banco regional americano, mas a quebra de um Credit Suisse, essa sim tinha um potencial de causar uma crise internacional, como a do Lehman Brothers em 2008. Então, a crise do Credit Suisse era vista como algo realmente grande, a ponto de causar um problema mais grave no sistema financeiro mundial. Então, a compra do Credit Suisse, as pressas, anunciada nesse domingo, foi importante para dar ali uma acalmada na situação. Agora, de qualquer maneira, essa semana a gente vai ter decisões do Banco Central aqui do Brasil e dos Estados Unidos de juros. é um mundo que, mesmo dando uma acalmada agora, você tem ainda um ambiente de insegurança e, com isso, você tem a escolha de Sofia dessa quarta-feira, que é olhar para a inflação, que ainda está em patamares muito altos, ao mesmo tempo olhar para o potencial que essa insegurança do setor financeiro pode ter no crescimento econômico, na oferta de crédito. Então, já se espera que a economia americana tenha um desempenho pior esse ano, já por conta disso. E aqui no Brasil, a gente já sofria os efeitos da crise das americanas, que enxugaram a oferta de crédito. Quando a gente precisa de crédito, hoje está mais difícil e mais caro também. Então, ao mesmo tempo, a gente ainda também tem uma inflação aqui em patamares elevados. Então, a gente aguarda, quarta-feira vai ser um dia muito importante, porque é uma decisão difícil. O Banco Central da Europa decidiu aumentar juros na semana passada, mesmo com essa insegurança em relação ao crescimento mundial. E aqui a gente está dependendo do anúncio das novas regras fiscais que podem ser anunciadas hoje ainda. Então, a gente aguarda para entender qual é o caminho que a gente pode ter aqui no Brasil diante desse mar que está mais agitado no mercado internacional, como é que a gente aqui consegue navegar e, com isso, proteger a nossa economia num ambiente claramente mais turbulento e mais incerto depois dessa crise financeira toda. Tá. Difícil, hein? Como a gente disse na semana passada, 2023, prometia e está entregando mesmo, está entregando até mais. A gente tem medo, muito medo.